É, aqui estou eu de novo, sem freio e nem paraquedas. E é bom que vocês saiam da frente ou de baixo, porque se eu não estou radioativo, muito menos estou radiopassivo. Eu quando me sentei para escrever o que eu queria dizer aqui e hoje e agora, eu estava tão cheio de ideias que as palavras só me saíam gêmeas. É, palavras gêmeas. Reco-reco, tico-tico, tintim-putintim, tom-tom. Até fui obrigado a tomar uma pílula anticoncepcional por causa disso. Mas agora estou bem, já não dói nada, tudo certo. Quem é que eu sou? Bom, aí o que eu posso dizer? E que tudo isso me espanta. Já não se fazem milores, Fernandes, como antigamente. Ó, sabe de uma coisa? Eu vou contar. Eu nasci pequenininho e fui crescendo aos poucos. É, primeiro me fizeram os meios, depois as pontes, e só bem mais tarde é que cheguei aos extremos. Cabeça, tronco e membros. E ó, é tudo. Mas eu não me revolto com isso, não. Eu fiz três revoluções. Perdi todas. A primeira foi contra Deus. E ele me bateu porque deixou-me com o sorte do milagre. A segunda foi com o destino. E ele me bateu também, deixando-me só com o seu pior enredo. A terceira revolução foi contra mim mesmo. E a mim me consumi. E aí vim parar aqui, ó, com vocês. Vocês estão vendo, então, o que é que eu sou? E onde estou? E por que foi? É isso aí. Eu tenho uns dons curiosos. Tá? Por exemplo, no escuro, eu não enxergo nada. Do que eu não sei, não entendo patavina. Por onde passo, vou e volto, cheio de saudades. Porque se fico, anseio pelo desconhecido. Quero saber tudo. E se parto, rói-me a separação. Bom, eu acho que nisso sou como todo mundo, né? Toda gente é assim. A outra coisa. Nos estudos, meus cursos maiores são de rua, ou de uma ou de outra estrada. E meus currículos vitais são da malandragem e do medo. Como lá diz o outro, dou um boi para não entrar numa briga. E dou uma boiada para sair dela. Aos 15 anos, eu já era famoso em várias partes do mundo. Todas elas no Brasil. Eu sou um artista popular, por natureza. Por mais que eu me esforce para ser hermético e profundo, acabo no popular. Eu sou muito chegado no amor. Posso dizer que todo o país já riu de mim. Embora poucos tenham rido do que é meu, né? Eu sou um crente, pois creio na descrença. Não creio em Deus, mas sei que Deus creia em mim. E se a terra é chata, eu procuro em vão não ser como ela. Eu estou disposto a morrer por frases. Pois muita gente já morreu por elas. Ó, Dom Pedro I gritou as margens do Ipiranga. Para a vida ou para a morte. Bom, isso depois de satisfazer suas necessidades básicas. Bom, vamos trabalhar que dá mais certo? Vamos lá. Bom, tchau.